Oito Américas, oitavo Américas, 008 Américas, negativo, negativo, 05, ok? Oito Américas, 0065, ok? No indicativo, concorre. E te comento, te comento que eu não sei o que é a C, é a nossa frequência por aqui. Canal 72, é a grupação CA72, tá bom, Luiz? A grupação aqui é o grupo Confo Alfa CA72. Canal 72, a minha unidade é negativo, 0,0 segundo, ok? Minha unidade por aqui é negativo, 0,0 segundo, ok, Luiz? Vê se que é C, é C. Disculpa, amigo divino, disculpa. Não, não pode ser, não pode ser. Vou colocar a gravação em seu nome, divino, ok? Porque não posso rescatar o indicativo correctamente. Eu escuto que está uma frequência de monitor, mas não tenho rescatado o indicativo. Divino, repita, por favor, outra vez, indicativo, despacito, amigo divino, cambio. Ok, é Papa Shadrê, ok? Papa Shadrê, oitavo, América, negativo, negativo, oito, cinto, ok? Oito, 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 alto, negativo, negativo, e oito, cinto, ok? Muito obrigado, amigo divino. Muito obrigado. Tengo agora a unha mochata que está cifrando a frecuencia. Ok, amigo divino, muito obrigado. Vou ver se posso Eu vou ouvir outra vez a gravar para ver se eu posso enviar em Google. Vou colocar em 14 Bravo Charlie Alfa Radio 381. Por aqui, o indicativo, 14 Bravo Charlie Alfa Radio 381. E se você pode colocar depois em seu lugar, em seu site de internet. Porque eu não posso escutar correctamente o indicativo. Porque eu não entendo muito bem o idioma português no Brasil. Ok, amigo divino Caraquino. Muito obrigado pelo norte do Brasil, Paraná. Um abraço para você, família. Até mais. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui também com toda a família, ok? Eu vou passar para o tamanho cafezinho por aqui, ok Luís? Quando quiser fazer uma visita, vai sair nessa frequência. Essa nova frequência é para ele crescer 24 horas por dia. Não, amores. Muito obrigado. Buenos dias, amigo. E a parte para o Brasil. Falou de tudo que tem a nossa família. Um abraço para os vinhos, caraquinha. Um abraço. Tchau. Tchau.